Tudo bem com vocês? Estamos aqui com uma convidada especial. Fala oi, Thaís. Oi, gente. Antes eu chamava de Tata, mas agora no vídeo eu chamo de Thaís. Tata, então, se você quer assistir, vamos que vamos. A gente precisa de água, tintas, a mamadeira e o pincel e o recipiente, que é a mamadeira. E também a tampinha. A gente já fez um com casquinha de lápis. Foi só eu, tá? É. Ó, aí tem as tampinhas pra fechar. Tinta. Vamos lá. Fazer o primeiro de morango, o suquinho de morango. Vou colocar a câmera aqui. Vamos pegar mais tinta. Tirar a tinta daqui. Depois a gente vai fazer um chazinho. É, gente. Chazinho de bebezinha. Gente, parece um remédio esse daqui, mas é remédio, né? Deixa eu mexer direito. Deixa eu mexer direito? Aham, peraí. Pronto. Agora, a gente já terminou. Ficou assim, ó. Ah, aquele é vermelho. Não. Ficou assim, o suquinho de morango. Acho que eu vou colocar... Não, não tá bom assim. Ficou assim. Vamos tampar e chacoalhar. Deixa eu chacoalhar, tá? Não, eu chacoalhar. Irmão, gêmeo! Irmão, gêmeo! A gente vai fazer o chazinho. Mirela está abrindo o pote. Dá um pouco. A gente... Não, não pode colocar muito. Só deixa eu que mexo. Pode ser? Não, peguei um pouquinho. Mexe, então. Mirela está mexendo. Depois é a minha vez. Nem precisa nem mostrar pra mim que eu sei que é de jeito. Tá, gente? Né? É. Daí. Agora é a minha vez de mexer. Vou tirar um pouquinho porque não pode colocar muito. Porque é chá, né? Chá não parece suco. Ai, colocou muito. Parece tipo suco de limão agora. Colocou muito. A gente vai tentar fazer de novo. Já voltamos. Ficou assim, chazinho. Vou chacoalhar. Ó. Ficou assim. Ficou assim mesmo. Nossa, tá parecendo um remédio. Ó. E o remédio. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não esqueça de comentar e compartilhar. Então. Então foi isso, pessoal. Eu quero que vocês tenham gostado. E... Tchau. 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 Bye, bye.